Alô turma boa de todo o Brasil Hoje, o vídeo de hoje a gente vai mostrar o trabalho aqui do gabão Nós vamos puxar o contrapiso, é o contrapiso né Sérgio? É verdade, mas nós vamos deixar pronto o piso hoje Vamos deixar pronto hoje o piso Seu Zenido já está ali, eu vim com café para dar o couro o cimento já está comprado, não pagamos ainda mas o prefeito vai pagar, Taquiela Taquiela Anei o cafezinho primeiro né É É para nós entrar em luta É Agora não é bom vocês saberem que o prefeito vai trabalhar vai ajudar, mas não é dando o cimento não vai pegar o carro de mão É verdade O prefeito aqui trabalha viu Aqui olha, estamos voando aqui Aqui Os pedeiros, ta tudinho aqui Ta ali o seu Zenido, ta aqui o cinegrafista Ta de costa para a câmara Itamar Viu? Aqui ta O seu César, é o pai do Quimca aí Lói Ta ali o seu Zenido do Roncoi velho viu O Terminário deve passear de moto né Lúcio? E o pedeiro... O pedeiro Maurílio ta ali também Ta aqui Seu Antônio não ta aqui não, ele vem com um carro de mão De barro A velha pública vem chegando ai Ah ta aqui Apresenta ai Olha Ta aqui É Vai ficar pronto é seu Mané Vai ficar pronto se Deus quiser Ali tem uma bitoneira O que é o meu nome? Bitoneira É Trouxeram aqui um negócio aqui Eu vou manjar já O cimento de dentro e ser mais lixo Não é seu Zenido? É mais lixo Aí hoje a gente vai deixar pronto Aqui ó Rato velho disse que vai Rato velho disse que vai botar uma tela ali Mas não tem com o que comprar não Lá vem ele Lói Já já nós vamos mostrar a saída do barro Sim mesmo É com certeza Seu Antônio chegou com um carro de mão de barro bem de longe Pega 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 Vamos afrontar o Aqui seu Mané Depois ai daqui para sete horas da noite Fizeram seu Mané essa paredezinha aqui para poder as visitas chegar e sentar né É para as visitas chegarem e sentarem É É Aí seu Antônio vai botar uma mesa ali Duas mesas ali Hum Aí do meu lado eu não quero não Do meu lado é só para fazer foto E é? Quando o cachorrinho do velho e o cachorro não vinha aqui Bota ele velho É brincadeira não é só para fazer forró não É para fazer qualquer titia velho Verdade Quero agradecer a todos vocês que Que acompanham né seu Mané? Que acompanham os bastidores dos humanistas da Serraria Pedir para quem não se inscreveu Que se inscreva Verdade Toma um café Tem um tanto de sessão Toma um café aqui Agradecer aos que já se inscreveram Não é seu Sérgio? Com certeza seu Mané É e quero pedir ao pessoal que exclui para o pessoal que liga para mim Que manda áudio para mim e manda comentário e eu não responder Porque é muita gente mandando Cada vídeo é oitocentos mil comentário É verdade seu Mané No canal da Serraria do Sertão E O meu celular tem Hoje é município com mil cento e quarenta conversas Fora os comentários Verdade Eu quero mandar um abraço para todos vocês Que Deus abençoe vocês todos Mas um dia seu Mané Você vai ficar sempre atendendo o pessoal Porque é muita gente Um dia se Deus quiser você ainda vai conseguir atender todinho né? É verdade seu Sérgio Eu vou atender a todo mundo E também eu quero mandar um abraço para a turma Que assistiu o vídeo da casa dela Que mandaram comentário perguntando O que era que eu não tinha dado vez a seu Jorge para não falar Mas aquilo ali foi Eu gravei aquele vídeo e Peguei a conversar Conversei muito e chegou os dez minutos Aí o Jorge conversou muito pouco Mas no outro vídeo Eu vou dar a oportunidade de falar mais do que eu E eu quero agradecer a quem mandou o comentário Me reclamando porque eu não dei vez a ele Eu quero agradecer a pessoa Porque essa pessoa está me ensinando a viver Verdade Tem que ter humildade e dar vez a todo mundo Um abraço Continue assistindo o canal viu E mandando um comentário O comentário que vocês mandaram Me reclamando porque eu não dei vez a Jorge Foi quem me ensinou mais a gravar os vídeos Verdade Eu quero agradecer É com isso aí que a gente aprende Continue assistindo os vídeos Preciso do seu comentário Quando tiver um erro vocês me digam que eu corrijo Fico muito feliz em saber Que tem uma coisa errada Eu também corrigo É verdade É Tem uma dessas traves sendo agora né De um pequeno erro que teve Mas que foi erro não é Porque é muita gente né Corrigo E quando ele foi terminar o vídeo Já quando foi Quando a gente foi cuidar o vídeo Já tira completado os dez minutos Claro Então de outra oportunidade vai estar eu Seu Jorge E mais algum do grupo Que quiser e mais nós né E seu Zenil Seu Zenil vai também Não vai seu Zenil E é bom lembrar Santo Que o celular estava descarregando Verdade Verdade Seu Zenil vai também viu E Santo E essa casa é muito longe daqui Aí o celular descarregou no caminho Com certeza Lá na casa não tinha energia É bem distante É distante Uns vinte quilômetros daqui para lá Com certeza E quando nós for caçar agora Seu Zenil Nós vamos caçar outro local Que seja Bem apropriado para as pessoas É Santo Assistir aquilo ali Nós vamos Nós vamos mostrar aquele canto Louro naquela maca Que eu acho que Acho que ali foi o canto Onde habitou o índio Índio né Com certeza Nós vamos mostrar Tem vestido de índio lá É Eu acho que é vestido de índio Assim como os historiadores Que essa região Tinha vestido de índio E aquilo ali só pode ser Com certeza Nós vamos mostrar direitinho Vamos mostrar bem direitinho Tem um canto desse tamanho Feito E tem um buraco que levou Dos dedos da pessoa É E tem muito caco de vrido Não tem caco de teia Porque índio Eles não faziam casa coberta com teia Era com pai É verdade Então lá tem caco de vrido E tem um barro velho batido Que não tem sido queimado Mas no próximo vídeo Se quiser nós vamos lá né Nós vamos lá No tempozinho tinha vidro Tinha É Seu Zemildo É Seu Zemildo Vamos começar aqui o trabalho Aqui na casa do seu maneiro Eu não sei ligar isso aqui não Ô Seu Zemildo Vem cá rupi Liga esse trâmbio aqui Trâmbio é uma palavra Que a gente não conhece É Liga aí Liga aí Liga aí Liga aí Liga aí Chega Mauro É que o Marilho é acostumado a ligar Seu Zemildo nunca ligou não Liga aí Liga aí Bota primeira hora Vem Opa Agora aqui vamos começar a construção do Glaipão na casa do seu pai É Vamos botar a vaza Vai virar rapido Vai virar rapido Vamos lá Vamos lá, seu Mané Vamos puxar hoje Vamos lá 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 Vamos lá